E aí, pessoal, Alexandre Nogueira com vocês, dando sequência à nossa série de compradores, tá certo? Então, Alexandre, o que nós vamos falar hoje? Como encontrar bons fornecedores? Como saber se o fornecedor é confiável, se eu vou ter problema, se eu não vou ter problema? Como que eu descubro isso no Mercado Livre, tá? Com relação ao pagamento. Hoje em dia, 100% do pagamento feito aqui no Mercado Livre, em compras no Mercado Livre, é gerenciado pelo Mercado Pago. Então, o seu dinheiro está sempre seguro. Se o correio não entregar, ele te devolve. Se o vendedor não te entregar, ele te devolve, tá certo? Agora, existem algumas coisas que a gente tem que aprender. Primeiro de tudo, antes da gente começar a falar. Tem um vídeo que eu falo do novo carrinho, que é para vendedor, mas vocês podem entender também. Aqui, quando você entra num produto, aparecem mais produtos desse mesmo vendedor. Se você... Eu vou falar do grupo Mercado Ponto depois para vocês entenderem, mas qual que é a regra básica? Se eu juntar do mesmo vendedor produtos que dê 120 reais, eu ganho frete grátis. Ó, esse produto está me cobrando R$16,90. Aí, eu vou selecionar aqui o tamanho, vou adicionar no carrinho. Aí, eu vou pegar um outro produto dele, ó, 74. Vou pegar um outro produto. Se vocês ouvirem alguém falando, é porque tem um rapaz jogando CS aqui do meu lado, e ele está falando enquanto eu gravo. Mas, vou adicionar o mesmo produto do vendedor. Deixa eu excluir os outros que eu tinha feito um teste. Ó, está vendo? Eles ficaram com frete grátis e antes estavam me cobrando. Por quê? Porque somados esses dois produtos do vendedor, eu ganho frete grátis. Então, isso é uma boa forma também de você fazer. O grupo Mercado Ponto, para você saber quanto que você precisa para dar frete grátis, ele te mostra dentro do carrinho aqui, ó, a partir de R$120. Quando você é lendário, a gente tem conta que é lendário, é R$80. Então, com R$80 do mesmo vendedor, você já junta. Agora, dentro do vendedor, entrei nesse tênis. Alexandre, eu tenho aqui opiniões do produto. Sim. Só que as opiniões, elas são vinculadas ao código de barra. O que é código de barra, Alexandre? Vamos lá. Código de barra é isso aqui que vem no produto. Então, essa opinião pode ser de todos os produtos que usem o mesmo código de barra. Em tênis, talvez isso não seja tão simples, mas em produtos como celular, às vezes você, cosmético mesmo, às vezes você vai ver uma opinião no cosmético dizendo que o produto é falso. E, na verdade, ele está juntando venda de todos os vendedores desse mesmo produto que tem o código de barra igual. Então, nem sempre é a opinião daquele vendedor em específico que você está olhando. Aí você vai comparar o preço, ver se ele está vendendo muito abaixo do mercado que os outros, ou ir até ver as opiniões que ele recebeu dentro do cadastro dele, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Descendo um pouco mais, você vai sempre analisar o preço, com certeza, a forma de pagamento, se ele parcela sem juros ou não. Aqui o frete vai pesar para você, mas colocando, como eu falei, acima de R$120,00 ele vai te dar o frete grátis, então é tranquilo. Aqui você vê outros produtos do mesmo vendedor, ou clica aqui para abrir. Só que as opiniões do vendedor ficam aqui. Vocês lembram que o antigo termômetro, ele era, não sei se vocês sabem, mas ele era baseado nas opiniões, se os clientes gostaram ou não gostaram, positivo, negativo e neutro. Era isso que dizia se ele tinha um termômetro verde. Hoje o mercado livre considera, se ele tem mais de 10% da reclamação sobre as vendas dele no período, aí ele fica vermelhinho aqui e diz que ele não presta um bom atendimento. E aqui, se ele posta produtos, ele tem que postar 80% das suas vendas, no mínimo, dentro de 24 horas, senão ele já fica vermelho aqui, aí cai normalmente para o amarelo. Então não quer dizer, se ele tiver vermelho nessa parte de entrega, improvisando o prazo, que ele é um mau vendedor, só quer dizer que ele não posta em 24 horas. E mesmo assim, não é que ele não posta tudo em 24 horas, ele não posta pelo menos acima de 20% das vendas dele. Mas você pode descer no campo de perguntas e perguntar se tem a pronta entrega, quanto tempo ele demora para postar, se você tiver uma certa urgência. Tá certo? Aqui, ver mais dados desse vendedor. Aqui eu vou ler as opiniões sobre esse vendedor, entendeu? Ele tem poucas opiniões que ele tem poucas vendas no período de 4 meses, são só 945. Mas, dessas opiniões, eu tenho 93 boas, 3 regulares e 0 ruins. Eu vou ler elas aqui. Lógico que quanto mais venda a pessoa tiver, mais chance dela ter opiniões ruins. Entendeu? Você tem que pegar e analisar exatamente o que interessa para você. Ler as opiniões, as boas, as ruins. Porque é uma questão também de gosto, tá vendo? O cara está falando que ele não gostou, que dizia que é couro sintético. Se eu estou vendo, então, um produto que ele diz que é couro sintético, eu vou perguntar para ele. Esse produto é couro sintético mesmo ou não é? Entendeu? Às vezes a pessoa nem sabe o que é couro sintético e comentou isso aqui. Você vai ver as reclamações de entrega. Aí é o correio. Então, não é questão do vendedor. Mas, normalmente, as pessoas culpam os vendedores, tá? Então, tive problemas com a entrega, tá vendo? Mas o pacote chegou. Ótimo produto. Tá vendo? Então, eu vou lendo efetivamente se é uma boa opinião para mim ou não. Então, isso aqui vai mandar mais que qualquer outra coisa. E a questão da entrega no prazo, eu vou perguntar para ele efetivamente se o produto é postado rápido. Se você tiver urgente, você vai falar, eu preciso do produto postado até tal dia. Dá? O cara vai te falar sim ou não. E, normalmente, aqui, ó, quando você põe em modificar aqui o frete, mesmo que seja grátis, ele vai te mostrar o prazo de entrega. Esse prazo já está computando o envio médio do vendedor. Então, provavelmente, aquele prazo vai ser cumprido. Tá certo? Então, é isso aí. Se você está tendo algum tipo de problema com o mercado livre, assiste o outro vídeo da série de consumidores que vai aparecer aqui do lado para você, que eu falei como resolver esses problemas de forma mais simples, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.